Olá minha gente, muito bem-vindo, você que está ligadinho aqui no canal, veio aprender o Salmo do dia, nesta segunda-feira, da quarta semana do tempo comum, ano B. E o Salmo responsorial, o Salmo lindíssimo, gente, o Salmo 3. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. E a tonalidade deste Salmo, Fá sustenido menor, tá certo? Fá sustenido menor, nós temos três estrofes, quatro versos na primeira estrofe, quatro versos na segunda estrofe e cinco versos na terceira estrofe, sendo que tem flexa, tá certo? Então vem comigo e vamos aprender a cantar. Fá sustenido menor é a tonalidade deste Salmo. Valkyrie está alto, canta mais baixo, na tonalidade mais baixo, tá certo? Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Agora a sua comunidade. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. A primeira estrofe, numerosas, as senhoras que me atacam. Quando a gente se levanta contra mim, Muitos dizem, comentando amor e respeito, Ele não acha salvação junto de Deus. A segunda estrofe, Nasções do nosso, meu escudo e protetor, A minha glória que levanta a minha cabeça, Quando eu cheguei em alta voz pelo Senhor, O monte de sangue me ouviu e respondeu. Terceira estrofe, Eu me deito e adormeço bem tranquilo. Acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento. A flexa. Não terei medo de milhares que me cerquem, E furiosos se levantam contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. O refrão. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Levantai-vos, ó Senhor. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. E dá-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Amém.